Quanto mais próximo da cruz, mais próximo de Jesus. Quanto mais longe da cruz, mais longe de Jesus. Quanto mais próximo e abraçado a nossa cruz nós estivermos, mais perto de Deus estaremos. Mesmo no sofrimento, mesmo na tripulação, mesmo na angústia. Quanto mais abraçados a cruz, mais seguros estaremos. Quando nós abraçamos a cruz de Cristo, que é a nossa cruz também, nós enfrentamos tempestades na nossa vida, enfrentamos enchentes, mas permanecemos de pé. As enchentes da nossa vida, as enchentes da nossa história. E enchente, enchente mesmo. Quantos que sobrevivem às enchentes com suas famílias, como nós temos assistido nos jornais. Também na nossa vida ordinária, é preciso abraçar a cruz. Somente os seguidores de Jesus abraçam a cruz. Somente aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus, sabem renunciar a si, ao que deseja, ao que sonha, ao que quer, ao que almeja, para fazer a vontade de Deus. O norte da nossa vida é a vontade de Deus. Quando a gente perde esse norte da vontade de Deus, ficamos perdidos no caminho. E o Senhor está dizendo, aquele que quer me seguir, precisa renunciar a si mesmo. Aos planos pessoais, desejos pessoais, para abraçar a vontade de Deus. Você quer abraçar a vontade de Deus? Mesmo? Porque abraçar a vontade de Deus, significa abraçar a cruz. Mas por outro lado, um cristão, sem cruz não é cristão. Um cristão que não abraça a cruz, não ganha a vida. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser ficar no bem bom, sem sofrimento, sem dores. Numa vida de prazer, numa vida de regalias, numa vida fácil, só na boa e de boa. Quem quiser viver assim, é isso que Jesus está dizendo. Sem se desinstalar, sem renunciar aos seus gostos, ao seu egoísmo, ao seu pecado. Para me seguir, saiba que não vai entrar no reino dos céus. Mas não é porque Deus não quer. A pessoa que escolheu a vida fácil. É a pessoa quem escolhe a vida prazerosa. Não que na nossa vida com Deus não tenha alegrias. Tem, mas não é o centro. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. Portanto, a cruz. É nela e por ela que recebemos a salvação. Não tem como atravessar esta vida. Essa vida é como se fosse um mar. E a cruz, um barco. Este lugar onde nós nos abraçamos pra não afundar. Pra chegarmos até a eternidade. Quem largar a sua cruz, fica sem salvação. E não adianta pegar uma tábua qualquer de salvação. Porque só vai servir a sua cruz. Não vai servir a cruz do outro. É somente a sua cruz. Qual é a sua cruz? Hoje. Ah, Salete. A minha cruz é um casamento muito difícil. Meu marido não vai à igreja. Meu marido não reza. Meu marido não entende a minha fé. Se eu pudesse, eu deixava ele. Opa! E a cruz. E a cruz que Jesus nos pede que abracemos. Ou então você diz pra mim. Ah, Salete, a minha cruz hoje é meu trabalho. É o meu emprego. Eu não aguento o meu chefe. Eu não aguento o meu trabalho. Eu acho que eu vou abandonar tudo. Vou largar. Opa! E a cruz. Você precisa sustentar a sua família, a sua casa, seus filhos, a sua vida. E a cruz. O trabalho também tem a sua cruz. Como a nossa missão de evangelizar tem as cruzes. Não pense que nós missionários consagrados temos uma vida sem cruz. Ah, uma vida de santos. Tão fácil. Não. Pra chegar à santidade nós temos que suar. Carregando o peso da nossa cruz. E sabe quando é que a cruz começa a pesar de verdade? Quando nós não carregamos com amor. Quando nós carregamos a cruz por obrigação. Quando nós arrastamos a cruz. Quando não vemos a cruz como sinal de bênção. Mas quando vemos a cruz como uma carga. Talvez você diga assim pra mim. Ah, Salete. É porque você não está doente como eu. Porque você não está doente. Você não tem a minha enfermidade. Os meus problemas. Eu não tenho realmente. Mas eu tenho outros. Que talvez não sejam os seus. Mas é também cruz para mim. Mas a cruz, ela sempre nos leva para o melhor lugar. O coração de Deus. Diga pro seu irmão. Não deixe a sua cruz. Abrace com amor. Tenha coragem de renunciar a você mesmo. Tenha coragem de renunciar a suas vontades. Para fazer a vontade de Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida. Vai perdê-la. O seu lugar no céu está lá. Mas se você escolher a vida fácil. Você vai perder este lugar. Mas quem perder a sua vida. Por causa de mim. Do evangelho. Vai salvá-la. Não é lindo. Contemplar a face de Deus. Na eternidade. Oh meu Deus. Que eu não perca a eternidade. Diga isso para Jesus. Oh meu Deus. Que eu não perca a eternidade. Que eu não tenha medo. De perder as coisas desse mundo. Jesus. Que eu não tenha medo. De perder pessoas. De perder lugares. Mas que eu tenha medo. De perder a vida eterna. Meu Deus. Dá-me a graça da perseverança final. Dá-me a graça de perseverar dia após dia. E de não abandonar a minha cruz. De não querer a cruz do outro. Mas abraçar a minha cruz. E abraçar com amor. Que eu não arraste a minha cruz nesse dia. Mas que eu abrace com amor, Senhor. Eu quero convidar você a contemplar a cruz de Cristo. Aqui. Ao contemplar a cruz de Cristo. Veja como ele foi obediente até o fim. Ele podia ter vivido mais do que 33 anos. Ele podia ter se alegrado nesta vida. Mas ele escolheu a vontade do Pai. E se ele não tivesse escolhido a vontade do Pai como homem. Nós não teríamos acesso à eternidade. Não teríamos acesso à salvação. Ele escolheu a vontade do Pai. E eu tenho que lhe dizer que a vontade do Pai é a melhor parte. Quem escolhe a vontade do Pai, escolhe o melhor. Por mais dolorosa que seja a vontade do Pai. Por mais doloroso que seja fazer a vontade de Deus. Para Jesus foi ou não foi doloroso fazer a vontade do Pai. Fisicamente doloroso. Moralmente doloroso. Porque um homem que ia para a cruz era considerado maldito. Mas ele se fez maldição para que recebêssemos a salvação. Foi doloroso realizar a vontade do Pai. Assim também na sua vida. Quando Deus lhe diz. Continue no seu casamento. É doloroso muitas vezes para você. Porque talvez o seu coração já não esteja mais no seu esposo ou na sua esposa. Mas você precisa abraçar. Na força desse matrimônio que você recebeu. Talvez seja doloroso para você. Quando Deus lhe diz. Vem e segue-me. Venha ser meu sacerdote. Venha ser minha religiosa. Minha consagrada. Talvez doa no seu coração. Deixar sua casa. Sua família. Deixar suas seguranças. É doloroso. É cruz. Mas é nela que está Jesus. Por isso vai dizendo. Olhando para a cruz. Senhor. Dá-me forças para escolher a tua vontade. Dá-me forças para escolher a tua vontade. Dá-me forças para abraçar a tua vontade. Dá-me forças para abraçar a tua vontade. Porque quando sou fraco. Porque quando sou fraco. Aí é que sou forte. Aí é que sou forte. Porque o seu espírito age na minha fraqueza. Porque o seu espírito age na minha fraqueza. Quando eu já não estou aguentando mais a minha cruz. Quando eu não já estou aguentando mais a minha cruz. O seu espírito vem em meu auxílio. O seu espírito vem em meu auxílio. Para que eu continue carregando com amor. Para que eu continue carregando com amor. Com a leveza daquele que aceitou a vontade de Deus. Com a leveza daquele que aceitou a vontade de Deus. Hoje eu quero aceitar a vontade de Deus. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto, Senhor A aceitar a vontade do Pai Aceitar a vontade do Pai Custe o que custar Venha o que vier Venha o que vier Eu quero fazer a vontade do Pai